Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Trend Micro Titanium Internet Security 2012. Esta é uma suíte de segurança que utiliza um antivírus baseado na tecnologia cloud. Além disso, conta com a proteção de um módulo de controle dos pais, disco de recuperação e um módulo de prevenção de roubo de dados. Eu mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Apesar de ser um Internet Security, esta versão não conta com Firewall. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão do Trend Micro. Estes quatro serviços ativos aqui pertencem ao Trend Micro. Aproximadamente entre 145 e 150 MB de memória RAM. Um consumo muito elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Bem, eu tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. E aí E aí E aí E aí E aí Esse é um falso dispositivo de segurança de um banco que não foi detectado pelo Trend Micro. Esse foi bloqueado pelo filtro de internet. Esse foi bloqueado pelo Trend Micro. Aqui ele recomenda a reinicialização, eu vou reinicializar o computador ao final do teste. Esse foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet. Vamos fazer o filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Neste caso, eu vou tentar acessar a página. E ele detectou um software malicioso que foi bloqueado. Este foi detectado e bloqueado. Bem, eu vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Após a reinicialização do computador, eu passei o CCleaner. E antes do Malwarebytes, vou fazer um escaneamento completo do computador com o Trend Micro Titanium. Este é o escaneamento simples. Eu já retorno ao final dele. Ao final do escaneamento rápido, ele detectou apenas uma ameaça, este arquivo, que foi eliminado. Bem, agora eu vou fazer um escaneamento completo do computador com o Trend Micro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento completo, foi detectada uma ameaça. A mesma detectada no escaneamento rápido e que é informado como item resolvido. Bem, vou fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware e, aliás, com o Malwarebytes e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados dois objetos infectados. O primeiro como item de arquivo e o segundo como data, como dado de registro. Vou eliminá-los agora. Ok. Vou fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware, aliás, com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, com isso terminamos a primeira parte do teste. Eu já retorno com a segunda parte. Bem, estou aqui para a segunda parte do teste. Coloquei nesta pasta vários arquivos de Malware coletados nos últimos dois dias. Aqui existe um total de 178 arquivos. Vou agora restabelecer a proteção em tempo real do Trend Micro. Ok. E vou escanear esta pasta e, ao final do escaneamento, eu retorno com os resultados. Ao final deste escaneamento, ele encontrou 55 ameaças. Vou agora fazer um segundo escaneamento desta pasta e já retorno com os resultados. Ao final deste segundo escaneamento, ele detectou mais 17 ameaças. Vou fazer mais um escaneamento e já retorno. Bem, eu realizei mais dois escaneamentos e ele detectou apenas mais 17 ameaças que foram resolvidas. Restaram na pasta 135 arquivos. Agora, vamos às contas. 178 menos 135. Foram detectados 43 arquivos. A taxa de detecção do Trend Micro ficou em 24,15%. Um valor muito baixo, na minha opinião. Bem, vou escolher agora aqui, aleatoriamente, e executar um total de 10 ameaças. Dois? Bem, vamos lá, vamos lá. E aí E aí O Trend Micro já detectou Duas das ameaças que eu executei E aí 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 E vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Trend Micro. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, ele informa ter detectado 17 ameaças, só que todas elas estão localizadas na pasta de restauração. Vou fazer agora um escaneamento com o Malwarebytes e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados 8 objetos infectados. Backdoor Bot, Trojan Agent, Trojan Downloader, Backdoor BeFroze e Hijack Start Page. Um total de 5 arquivos de Malwarebytes. Vou remover essas ameaças agora. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de um Trojan na pasta Windows System 32. Bem, minhas palavras finais. O Trend Micro, o Trend Micro Internet Security Titanium 2012, conta com um excelente filtro de internet. Porém, tem também um elevado consumo de memória RAM. Nesta segunda parte do teste, apresentou uma taxa de detecção de ameaças muito baixa. E um nível regular de proteção geral do computador. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Obrigado! Obrigado!